No estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Ponta Porã anuncia a realização de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas via internet, por meio do site da FAPEC, de 3 de novembro até 22 de dezembro de 2022. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.